E em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, a comunidade já está no clima dos Jogos Olímpicos. O revezamento oficial da tocha, símbolo máximo da competição, passa na cidade na sexta-feira. Mas alunos de escolas de três bairros da cidade participaram de um revezamento simbólico. A ação com caráter pedagógico envolveu a comunidade no espírito olímpico, como nos mostra a reportagem da TV FEVAR. Além de integrar as escolas e promover a prática do esporte, esta foi a oportunidade dos estudantes viverem a emoção de carregar a chama olímpica. Em diversos pontos, a população também parou para acompanhar o percurso dos alunos. Todo o trajeto foi acompanhado por viaturas da Guarda Municipal e da Brigada Militar. A finalidade maior, enquanto ação pedagógica, é que os alunos reconheçam essas manifestações da cultura corporal, que são presentes neste evento olímpico, e que eles possam vivenciar isso na prática. Foi na reunião da tocha oficial na prefeitura, quando surgiu essa ideia e foi mostrado o circuito da tocha, que seria só no centro da cidade, a gente quis integrá-la, integrar essa parte da cidade ao que ia acontecer no centro. Então essa ideia surgiu lá e logo os professores todos de educação física abraçaram a ideia. O revezamento da tocha entre as escolas reuniu cerca de 40 alunos, além de mobilizar professores e funcionários das escolas participantes. Nós tínhamos oito escolas e uma média de 40 alunos envolvidos, mas assim, a escola toda acaba se envolvendo. Os estudantes foram recepcionados no Centro Municipal de Cultura com apresentação de flauta dos alunos da Escola de Arte da cidade. No final, o cansaço dos maratonistas foi substituído pela emoção de carregar o principal símbolo das Olimpíadas. Foi ótimo, foi uma experiência incrível, assim, como eu disse antes, nunca sei quando eu vou participar de novo, não sei quando eu vou participar de novo. Foi muito legal, é muito cansativo, mas foi bem legal.